Nós vamos voltar para Brasília, capital federal, para falar a respeito de mais um pedido da PGR sobre os atos de 8 de janeiro, né, e pedidos de prisão, entre outras coisas. Fala, Thalita, boa tarde. Oi, Ronald, oi, Zaidan, boa tarde para vocês. Olha, alguns dias depois do depoimento prestado à Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória ao coronel Bernardo Romão Correia Neto. Ele é investigado na operação Tempos Veritatis, que apura uma tentativa de golpe de Estado no fim do governo de Jair Bolsonaro e Romão foi preso em 11 de fevereiro nos Estados Unidos, né, só para a gente contextualizar. Segundo a PF, Correia Neto respondeu a todas as perguntas formuladas pelos delegados, esclarecendo tudo o que sabia sobre a apuração. A avaliação é que, na prática, ele acabou colaborando com os investigadores e, na decisão, Moraes impôs algumas medidas cautelares que devem ser obedecidas, como o uso do monitoramento eletrônico. Dados da Polícia Federal apontam que Correia Neto teve participação ativa na convocação e realização de uma reunião aqui em Brasília, em novembro de 2022, para discutir uma estratégia de investida golpista. No processo, o militar é acusado de integrar um núcleo que seria responsável por convencer militares a aderirem a uma eventual intervenção para impedir que Lula assumisse o governo federal. Essa operação, também, para a gente relembrar, foi deflagrada no dia 8 de fevereiro e investiga os participantes dessa tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Os alvos são o núcleo duro do governo como o próprio ex-presidente, além de ex-ministros, ex-assessores e militares. Até agora, são três crimes investigados. A gente sempre fala deles todas as vezes que citamos esse tema, esse assunto. E os crimes são golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Valeu, Thalita. E teve um outro aspecto. O ministro Alexandre de Moraes votou pela primeira vez pela absolvição de um dos réus pelos atos de 8 de janeiro, quando houve o ataque a sete dos três poderes. Alexandre de Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que mudou o entendimento em relação à denúncia. Opinou pela absolvição de Geraldo Felipe da Silva, preso no dia perto do Congresso Nacional. A defesa do réu alegou que ele era morador de rua, que se viu cercado por vândalos, mas que não participou dos atos. Vídeos da prisão em flagrante do réu mostram que ele foi agredido por pessoas que estavam ali na manifestação, sendo acusado de petista e infiltrado, responsável por vandalizar viaturas para tumultuar a manifestação. As investigações não foram capazes de demonstrar que ele, de fato, praticou atos violentos. É a primeira absolvição desse processo todo, viu, Zaidan? É um caso em que claramente não havia o menor fundamento para a condenação. O menor fundamento. Nada, absolutamente nada. E é preciso ter sempre muito cuidado, por isso que é preciso individualizar a situação jurídica de cada um dos detidos. Você tem gente que é inocente, que pode ter sido condenada, inclusive, e que era tão inocente quanto este, que claramente era inocente, não tinha participação alguma naquele troço, e você tem quem é culpado. Então é preciso individualizar. Você não pode ter julgamentos no atacado, como se todos ali respondessem pela mesma coisa. Nunca há isso. Até numa ação de quatro indivíduos, ação que resulta numa morte, a justiça, na hora do julgamento, ela individualiza responsabilidades. Imagina, então, a massa, né? Claro que você tem de individualizar. É difícil, é muito difícil, mas é uma exigência constitucional. E com relação à operação, até eu ouvia outro dia, tem uns argumentos que são interessantes, porque eles são usados, mesmo depois que eles já não têm qualquer valor. Então é história, eu ouvi alguém dizendo, de novo, aquele papo de, mas como? Não tem golpe sem tanque, né? Tudo, você pode argumentar isso e tal. A questão é que o depoimento do general Freire Gomes, basicamente, diz o seguinte, não, haveria tanque. Haveria tanque, haveria tropa, haveria blindado. Então, é por isso que é preciso distinguir o episódio do vídeo, que trata de confiabilidade e uma palavra de ordem para ataques ao sistema eleitoral e ao mecanismo eleitoral. O 8 de janeiro, onde havia muita gente que não sabia exatamente qual era a finalidade, apenas ia fazendo, mas a finalidade era provocar a garantia da lei e da ordem. E a investigação pode mostrar que as coisas estavam completamente dissociadas, né, Zaidan? Sim, mas entre as duas coisas você tem essas reuniões em dezembro. Exato. Não é? E o que o Freire Gomes diz, você pode ao fim chegar à seguinte conclusão, não, as personagens que imaginávamos, as principais, realmente não tinham nada com a história e a história nem era bem essa. Pode ser essa a conclusão, perfeito. Mas não fique usando um argumento que foi completamente derrubado quando o Freire Gomes contou o que contou. O que ele disse, basicamente, é não. É óbvio que haveria tanque, é óbvio que haveria tropa, é óbvio que haveria blindados, né, Ronald? Claro, essa era a lógica, né? O planejamento era para isso. A questão é não ter tido o acordo para que isso acontecesse, né? Não ter tido o aceite para que aquilo acontecesse. Olha só.